Nessa sábado, dia 25, uma nova campanha de vacinação promovida pelo governo do Estado de São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, será aplicada gratuitamente a vacina tríplice contra a rovela, cachumba e sarampo. As crianças menores de um ano e de 11 a 14 anos serão vacinadas normalmente contra o sarampo. Mostre todo o seu carinho, levando a criançada ao posto de saúde mais próximo. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Obrigado.